Em suas águas, o que é que passaram? Desmanchar o cenário da beleza Localizada no lago da usina de Jupiá, nas praias do Rio Sucuriú, entre as lagoas do Mato Grosso do Sul, a tribo de Sucuriú possui área de mais de 10 mil metros quadrados do bioma cerrado e mata atlântica, totalmente preservados. Suas construções ocupam menos de 2% da área e estão totalmente integradas à natureza. Entre 2000 e 2006, a tribo operou a recepção de turistas aos finais de semana e feriados e foi importante para muita gente. E o nosso primeiro emprego foi na tribo do Sucuriú. E meu primeiro emprego foi na tribo. E os eventos movimentavam toda a margem do lago, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. O Sucuriú Rock foi um exemplo. Suas quatro edições contribuíram com a evolução do rock em Três Lagoas e teve apoio de empresas privadas e da Fundação de Cultura do governo de Mato Grosso do Sul. O pesgador quer que antes pescava, jura foca, curi matar e outros peixes maus. Em 2014, eu e minha esposa, Estela, decidimos iniciar o projeto de reabertura da tribo do Sucuriú. Iniciamos com o registro da marca e as licenças ambientais, pois será um empreendimento inovador, modelo a ser seguido em todo o lago. A reabertura da tribo será importante para a comunidade do Pontal do Fai, através da oportunidade de empregos diretos e indiretos. Mas será importante para outras comunidades também. Eu sou o morador mais antigo do Sucuriú, gostaria que voltasse a tribo do Sucuriú. Você deu vários empregos e é bem que isso aqui na nossa região. Eu sou artista escolhido para estar desenvolvendo o tema indígena, estrutura de madeira da tribo. A família toda apoia o projeto da reabertura da tribo do Sucuriú, para divulgar, vender os nossos produtos. O artesão senhor turista não vive. Eu sou carpinteiro, um certo homem, há mais de 30 anos, com madeira reciclável, e vou fazer serviço lá para a tribo do Sucuriú. Vou prestar uns grandes serviços, trabalho para a tribo. Fico tão feliz em você agregar um pouco a história da população indígena no teu empreendimento, em especial da nossa população indígena alfaié. Agora nós estamos formalizando uma associação, a Associação Portal do Faia, então precisa ter uma atenção especial aqui para a nossa comunidade. O projeto também converge com as políticas públicas de turismo. O CONTUR apoia o projeto de reabertura da tribo do Sucuriú. Que vai contribuir com certeza para a integração dos estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Converge com as políticas públicas da Fundação de Turismo. O projeto também converge com as políticas públicas de Estado, pelo fortalecimento da integração do turismo náutico entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, através do lago da usina hidrelétrica de Jupiá. Nosso plano de negócios prevê sustentabilidade econômica e financeira para se ter sustentabilidade ambiental, cultural e desenvolvimento social. Nossa plataforma de vendas se tornará uma startup de comercialização de roteiros integrados na região. Uma importante transformação social, ele também tem um forte dinamismo empresarial. Nós vamos apoiá-lo através das nossas consultorias de inovação e tecnologia presentes no programa Sebrae Tech. O desafio de inovações em turismo sustentável só veio acelerar o nosso projeto. O Pontal do Fai está preparado. As praias do Sucuriú vão receber turistas do Brasil e do mundo. Eu sou o Idervaldo Garcia. E eu, Estela Zola. Nós somos idealizadores da tribo do Sucuriú. Me feide, eu sou o Idervaldo Slovenian. Nós somos idealizadores da tribo do Sucuriú. Música Nós somos idealizadores da tribo do Sucuriú. Chegou? Arqueras do squadron? Luz. Luz. Obrigado.